Eu e você Se eu disser que já nem sinto nada Estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço teu sorriso no meu pé Teu sorriso já só desfaz Que eu já nem preciso Eu sinto dizer Que ano mesmo tá ruim pra te passar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo abenço E eu na contra mão E quando eu esqueço Eu não esqueci nada Cada vez que eu fujo eu me aproximo Mas é Perder de vista sim É ruim demais E é por isso que atravesso o seu futuro E faço das lembranças E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu não esqueço Não é que eu queira reviver Nenhum passado Me revirar Me revirar Me revirar Me revirar Me revirar Me revirar Mas toda vez que eu procuro uma saída Eu procurei qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo esteja a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tô nem aí Pra essa conversa Que a história de noções Não me interessa Se eu tento esconder Minhas desagens Reconhece o meu sorriso É meu lugar Meu sorriso é só de espaço Que eu já nem preciso Cada vez que eu fujo Eu me aproximo Mas é De beber É o espaço Que eu já não esqueço Que atravessou E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira reviver É me revirar Mas toda vez que eu procuro uma saída É Na sua vida Na sua vida É isso aí Como a gente achou que ser A vida Tão simples e boa Hum Quase É isso aí É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida A vida sempre continua E eu não sei parar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldade A quem não saiba dizer A verdade A quem acredita em milagres A quem acredita em milagres A escolher A escolher De te olhar Teus amores Eu não sei parar De te olhar Não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De te olhar Não sei parar De te olhar De te olhar Não sei parar De te olhar Não sei parar De te olhar De te olhar De te olhar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagre A quem cometa maldade A quem não saiba dizer a verdade Hum, é isso aí Um vendedor de flores Ensina seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar É... 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 Aqueles filhos entre nós Viram uma vez e seu fim Construir sua voz Eu te procurei Ninguém vai resolver Problemas e noções Que tá tão difícil agora Que eu me noto a mais Demora Vem olhando assim Mais perto Consigo ver porque Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa Que eu falei Ou o que fez Que derrubou de mim Pense que eu encontro uma saída Você muda de sonho Mexe na medida Meu amor conhece Cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só diz o meu Que pra você A guerra está perdida Olha que eu mudo meus sonhos Se é difícil A peço Se um minuto em più É o stesso Nem que avendo te Vicino Potrei capire se Se tu me vuoi davvero Di giorno Eu me sento Que não te amo Più Na noite Eu não tenho paz Se não te sei tu E quando encontro Uma via de uscita Tu cambi I tuoi sonho E me stravolgi La vida Conosco Troppo Bene Tutti I gesti Tuoi Parole Che tuoi Occhi Grid Occhi 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 Quero E pra você A guerra está perdida Olha que eu mudo meus sonhos Pra ficar na sua vida 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 não dava mais, como não, se é separação, de onde é o trovão, que anuncia quando a chuva vem, onde eu saí, sem me despedir, só porque eu achei que estava tudo bem, não me leva mal, briga de casal, como as nossas todo mundo tem, se é pra te esquecer, como eu vou viver, se só tenho você e mais ninguém, não tenho nada além de amor pra te dar, mas trouxe florim, como não, se é separação, de onde é o trovão, que anuncia quando a chuva vem, onde eu saí, sem me despedir, só porque eu achei que estava tudo bem, não me leva mal, briga de casal, como as nossas todo mundo tem, se é pra te esquecer, como eu vou viver, se só tenho você e mais ninguém, não tenho nada além de amor pra te dar, mas trouxe florim, se quiser ficar, mas trouxe florim, se quiser ficar, mais via tempo, não tenho nada além de amor pra te dar, mas trouxe florim, se é pra te dar, porque eu sou da te dar, mas trouxe florim, se quiser ficar, mas trouxe florim, se quer que se inscreve, 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 O refrão de vocês, é só uma voz, hein? O refrão de vocês, é só uma voz, hein? O refrão de vocês, é só uma voz, hein? O refrão de vocês, é só uma voz, hein? O refrão de vocês, é só uma voz, hein? O refrão de vocês, é só uma voz, hein? O refrão de vocês, é só uma voz, hein? O refrão de vocês, é só uma voz, hein? O refrão de vocês, é só uma voz, hein? O refrão de vocês, é só uma voz, hein? O refrão de vocês, é só uma voz, hein? O refrão de vocês, é só uma voz, hein? O refrão de vocês, é só uma voz, hein? O refrão de vocês, é só uma voz, hein? O refrão de vocês, é só uma voz, hein? O refrão de vocês, é só uma voz, hein? O refrão de vocês, é só uma voz, hein? O refrão de vocês, é só uma voz, hein? O refrão de vocês, é só uma voz, hein? Nope, eu vou entrar lá e ir pra cá, todo mundo! Viu aí! Tá bonito demais, hein? A mulher Por que bem? Att 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 Och Les Bav recherchados O refrão de vocês, é só um voto, né? Em dia, em dia, em dia, em dia, em dia, em dia, em dia. Sempre é comigo De se arrepender Não és minha outra vida Te reparto e você não olha O tempo está achando que a dona não mora Eu tinha fonte nos estilos de um beijo Quem merece ser alto e respeito Se eu reparo e você não para Deve estar tirando o nome no cara De monte, mas eu corro, mas fico distante Olha o papo a gente, solta a voz, hein? Não tem problema, não tem problema Pois sem você eu sei Só pra quem tá muito feliz, hein? Quero me ver Você não tem problema Não tem problema, não tem problema Não tem problema, não tem problema E eu só quero é investir Já que você não me quer Vou falhar pelo amor por aí E mais de você se lembrar E eu só quero é investir Pra quem roubou tanta estrada Tem problema, não atrapalha nada Querendo ou não, já tá vendo que a sua frente E vou morrendo tudo Se não está em nada a frente E você quer enganar Se eu reparo e você não se amasse A ponta da mão Nós crescemos e ficamos muito diferentes E eu não vou Chute o coração, quero ouvir, vem aí, vem aí E eu só quero é investir Não tem problema, não tem problema Não tem problema, não tem problema É o seguinte, ó Para tudo e para tudo E só vocês que vão cantar Batendo na palma da mão Vem aí, vem aí Quem não tem hora pra ir embora hoje Joga a mãozinha lá em cima Porque a gente vai até de manhã E vem no lalaiá, vem no lalaiá E vem, vem E vai de você se lembrar No meu frente hoje à noite Eu só quero é investir Eu só quero é investir E vai de você se lembrar No meu frente hoje à noite Eu só quero é investir Quem tá curtindo, joga a mão E dá o grito Joga a mãozinha Joga a mãozinha Música aqui é gravada pelo sorriso Canta com a gente Em algum lugar Tem algum momento Sei que essa missão é toda Não pode tocar Eu percebi que na verdade Eu fiz só pra você Encultar Eu me coloquei Eu sei o que Mas eu duvido Que o meu fato lembrar Só te vou E só na voz Porque Desenlouquecer 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 E se embaraçar Meu coração devagar Meu sonho E seu beijo E seus planos Só no mesmo lugar Nas loucuras Eu preciso Desenlouquecer De vocês E joga a mãozinha Lá em cima E vem 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 Que isso Portela Joga a mão E vem 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 E eu Eu vou A gente Buscar Desenlouquecer Tantos sonhos Tantos sonhos Tantos sonhos Nas loucuras E os desejos Cansando pra você Mudar Joga Quem tá no clima Joga a mão E dá um grito Aê Muito boa noite pra vocês Tá gente A gente tá feliz demais E a festa tá só começando E a gente precisa de vocês Batendo na palma da mão pra gente Batindo a palma da mão Acelerou Acelerou Tô bem mais maduro Acredita e juro Você não vai me reconhecer Vai ter passei daquela fase Só falo a verdade Errei mas aprendi a perder Já acredita e juro Você não vai me reconhecer Vai ter passei daquela fase Só falo a verdade Errei mas aprendi a perder Os amores que não vai me reconhecer E era importante que você levou e me deixou sem nada Nada além do que eu preciso Do que eu preciso Nada além 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 do que eu preciso Não tem nada a ver pra você Muito boa noite pra todos vocês que vieram contigo a gente hoje aqui na Portela Pra gente é uma honra estar podendo pisar nesse palco hoje Agradecer o carinho de toda a rapaziada que veio curtir o nosso pagode Agradecer o carinho de todas as minhas fãs e os meus fãs que estão presentes hoje E é o seguinte, você que gosta de pagode, que gosta de samba Joga a mãozinha lá em cima e passei na palma da mão Hoje eu tô na pista Que não vai ser como uma vida desconhecida Não vai mudar a imagem Daquele jeito, pegou, parou São os pagodeiros e os pagodeiros presentes na portela Bateu na palma da mão Aqui na palma da mão Alegria Alegria Eu não vou viciar a me ver te pegar Hoje em dia eu sei, respeitei, mas será Basta uma pena dessa pra gente perder Todo o que eu sei Eu tenho que ver Tá passando aqui, eu sou que fiquei mal Mas eu tô aqui, tudo bem, tá moral E eu não tenho ainda o que reconhecer Quem tá na pista, solta, pode ver Todo mundo batendo na palma da mão Alegria Alegria Portela Bateu na palma da mão e vê Alegria 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 se Que é com a mesma moeda que se faz Que foi só pra você com a mão Na parte Que a ligação foi forrando no meu pensamento E que intenso Fui mamando, derramei aquele soro Descarado pelo chato que ouve Acabou e o pior é que eu tenho a ver Eu não sei o que é, eu não sei o que é Você nem gostei, a gente tem que fazer E basta por você, não basta pra gente perder Todo o respeito, eu não sei o que é Cara, eu não sei o que é, eu não sei o que é mal Mas eu tô aqui, tudo bem E eu não tenho a intenção de te reforçar Vem cá, eu não sei o que é, eu não sei o que é Eu não tenho a intenção de te reforçar E basta por você, não basta por você O lugar de sacanagem vai mudar a imagem de luto E se chegar no mundo, liga-se no inferno E vai sentir a fé, todo mundo batendo na palma Alegria, batida a palma da mãe Tá bonita, tem porquê? Abre pra mão E toma, e toma, 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 toma E toma, e toma, toma, toma E toma, 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 Canta com a gente, hein? E aí? Que cora é? Por que tá me ligando essa hora? Já tudo de lhe deixa pra manhã ou agora Não leve a mal, já tudo de chão O que é que se fez com tudo Sabe as minhas tuas? Sabe as minhas tuas? Aquele jeito Tudo isso que eu tenho é com Palavra de cidade é melhor Se faz o dia do amor A nossa colher acabou Os dados de você que tá demais Vem, 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 vem Só as malucas tiradas Vem, 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 vem Fica valendo maluco Vem, 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 vem Maluca tirada Vem pra mim Não vai procurar Faz o seu Malucas tiradas Vem, vem, vem Maluca tirada Vem, vem, vem Mais uma vez Cadê o Cristine das malucas piradas? Cadê o Cristine das malucas piradas? Se é garota, se é passão Se é parceiro, se é irmão Cadê o sujeito ali pra acompanhar E seu caído ali pra levantar E seu chorar tem que sair Dá pra saber, quero ouvir bem E qual é essa parada? Dá pra saber se é aturada Se é coisa errada ou tu fora Dá pra saber se foi grato Pega ou no ato Tem que se ligar porque às vezes Nem o passo sofradou E seu chorar tem que ir ali Dá pra saber se é aturada Se é aturada ou tu fora Dá pra saber se foi grato Pega ou no ato Tem que se ligar porque às vezes Nem o passo sofradou Diga que vocês tivessem muito barulho Pro meu irmão Bumbuzinho Que dividiu essa música junto comigo Deus te abençoe, meu irmão Olha o papo hoje aí Pago de futuro Por que era um juro Pago de futuro Por que era um juro Eu hoje posso dizer Que sou feliz por viver De amor De amor Sempre que estamos a sós O povo queima em nós Calor De amor Você não é tão bonito que eu sou Entende que o meu passado já passou E alivia a água quando eu vou Caralho Mulher, só é que se encontra Por isso eu quero te fazer A mulher mais amada Nós estamos juntos Eu deixo contigo E com mais ninguém Tudo que eu preciso É a que você tem Por mim cai de certo Quando o teu corpo vive Contra o meu Te sorriso afeto Nem o teu corpo vive É papo de culto, é amor eterno, eu juro É papo de culto, amor eterno, eu juro Sempre que estamos atrás, o povo que mata em nós É amor, é Espero aceito tudo que eu sou, entende que o meu passado já passou E alivia até quando eu vou mamar Mulher, fé é triste encontrar, por isso quero te fazer a mulher mais amada Nós estamos juntos e Deus é que eu consigo e não atingi E tudo o que eu preciso é o que você tem Não é o que você confunde contra o meu E é o seguinte, ó Pra toda mulherada solteira da fortela O nosso pilotão na frente, hein Pra vocês, hein Vem, vem, vem Daquele mês, chegou, chegou Vai, a mulher pisada Daquele mês, e tamarém E vai, vai Ai, ai E é papo de futuro É o amor A mulher já sai É papo de futuro Quem tá no clima, joga a mãozinha lá em cima, a fortela E é o seguinte, ó Quem não colocar a mãozinha pra cima agora Vai ficar um ano sem fazer amor aqui na fortela, hein Aviso logo, hein Que o feriado ainda tá começando, hein Geraldo, joga a mãozinha lá em cima e balança pra um lado e pro outro Todo amor, hein Todo amor É o seguinte, ó Tá liberado o pagode, hein Deixa rolar Deixa rolar, namorar pra quem Pode o conhecimento E já quer meu coração Eu tô no jeito pra romance Agora a vida vai me dar um lance Pra quem Abre, beijar, 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 beijar E aí É o seguinte, ó Tá liberado o pagode, ó Que o feriado ainda tá começando, né Eu tinha ideia de a paz Portela, essa todo mundo vai cantar, hein? Tanta a voz O que eu posso fazer? Diz aí, diz aí Meu bem, te falei, por favor, não brinque comigo, não Já você, eu sei que minha vida sem você não faz sentido Mas parei, parei com você Eu não posso perder tempo, por favor, não Faz bem, desistir Mas eu nunca pensei, mas estava a falta de coragem Posso ir e agora vem, 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 vem E para, para Que fazerão E por que Bate na palma da mão, vem E você não pode dar O amor que eu sonhei Que suas mãos me desceram Ela não me descer Com sua presença Que não tem moral, já sabe o que acontece, né? E por que Tua presença Se o teu corpo é bom Vai Se não tem moral, já sabe o que acontece, né? Vocês já estão cansados, já? Então, todo mundo com a mãozinha na esquina Se não tem moral, já sabe o que acontece, né? E aí E chagamos dia, chagamos dia E 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 chagamos dia A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Eu quero ouvir vocês. Amém. 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 Amém.